Esse é o seu café, e é para animar o seu dia, animar a sua vida pessoal, profissional, familiar, e também a sua vida com Deus. Nós estamos conversando sobre tristeza, e Paulo escrevendo a igreja de Corinto, na segunda carta, capítulo 7, versículo 10, olha o que ele diz, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim, um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Paulo escreveu uma carta muito dura à igreja de Corinto, e isso entristeceu profundamente os cristãos da cidade de Corinto. Paulo, então, escreve uma segunda carta, e nesse capítulo ele destaca dois tipos de tristeza, tristeza segundo o mundo, e tristeza segundo Deus. Deixe-me falar hoje sobre a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo, ela se transforma em amargura, ela endurece o coração, destrói, corrói, e faz brotar muitos pensamentos e sentimentos esquisitos. Não é verdade? Tem poder para envenenar uma pessoa por dentro, porque destaca o efeito imediato em detrimento da causa. Geralmente foca por demais o hoje, mas obscurece o ontem, o fato, o que aconteceu. É profunda nas consequências, em especial quando se é atingido, mas é raso nas causas, e por isso não existe mudança, não existe arrependimento. Posso dizer ainda que a tristeza segundo o mundo leva à morte. Tem sempre aqueles que preferem encontrar uma saída de qualquer maneira e para fugir, fugir da realidade angustiante, mergulham na bebida, mergulham nas drogas, se isolam, e geralmente produz morte social, produz morte física, inclusive, e produz morte espiritual, e até morte espiritual, e até morte eterna. Esta é a tristeza segundo o mundo. Mas amanhã eu quero falar sobre a tristeza segundo Deus. Ela é diferente. Deus abençoe você. Amém.